Lagartixa e Corujita Rodopinho Giratório Viu, Romeu? Eu conheço os meus amigos Prontos para um movimento especial? Bários! Seja lá o que estão fazendo, vários! Bêêê! Ai, não! Opa! Menino gato! Hora de colocar suas cópias baratas pra dormir, Romeu! Iá! Uá! Não! O meu supercomputador! Você arruinou o meu trabalho! Vão pagar por isso na próxima, PJ Masks! Mas ainda vai demorar um pouco com o supercomputador destruído O Romeu foi gentil em construir essas estátuas nossas PJ Masks, pela vitória, comemoramos! Porque durante a noite, o dia salvamos! Um! Eu vou tentar! Visão de lagarto! Olha! Achei o Romeu! Não! Acho que agora sim! Não! Lá está ele! Opa! Como se usa os olhos de coruja pra ver as coisas mais de perto? Ei! Acabei de rodopiar! Eu acho que eu encontrei o Romeu! Ele está ali! Ei! Não está fazendo isso certo! Você está bem? Estou, mas eu estou presa! Uau! Pessoal, o Romeu está fugindo! Mais uma puxada e sua capa está livre! Pronto! Vamos lá! Vamos pegá-lo! Uau! Voar é o meu poder! Por que não aterrissam? Porque voar é incrível! Além disso, se nós voarmos, podemos pegar o Romeu mais rápido Talvez possa mostrar algumas manobras Com uma forma de parar e como fazer um looping! Certo! Apenas tentem me acompanhar! Lagartixas ofegantes! Ela é rápida! Ela é mesmo! Vamos lá! PJ Masks! Venham brincar! Esses poderes de coroja são muito bons! Mas quando eu pegar o resto dos poderes dos PJ Masks Eu serei imbatível! Vem aqui, passarinho! Essa não! É uma armadilha! Parem! Mas você não ensinou como! Pelos bigodes de gato! Super velocidade de gato! Camuflagem de lagarto! O quê? Não! Agora que copiei todos os seus poderes, nada poderá me impedir de dominar o mundo! Romeo, você não vai escapar dessa! Eu já escapei! Com os seus poderes combinados! A minha genialidade, eu sou imbatível! Até mais, petinhas de pijama! Isso é tudo culpa minha! Se eu não tivesse ficado tão chateada por vocês estarem com meu poder de voar, nós já teríamos impedido o Romeo! Tudo bem, Corujita! Nós temos culpa também! Nos deixamos levar usando os seus poderes! Agora que o Romeo tem todos os nossos poderes, precisaremos de todos nós trabalhando juntos para impedi-lo! Certo! Mas primeiro, eu vou ensinar umas manobras! É isso! É isso! É isso! E aí, pessoal, pegue! Mas talvez se tivessem alguns PJ Masks extras... É! É! Répteis contorcionistas! Agora são quatro? Vamos lá, meninos gatos. Eu tenho um plano e vocês fazem parte dele. Nós vamos rolar esses robôs! Whee-hee! Uau! É! Tchauzinho, robôs! Não tão rápido! Parece que suas cópias têm um outro plano. O que estão fazendo? Façam rolarem para longe! Eu tive uma ideia melhor. Eu vou rolar esse aqui até que ele fique ultra-tonto. Vou rolar esse pela cidade até que ele fique completamente perdido. Vou rolar o meu o mais longe que puder. É um exercício incrível! Tchau! O que é isso? Cuidado! Robôs, segurem aqueles pechinhos de pijama no ar! Temos que pegar aquela máquina de volta. Podemos, por favor, seguir nosso plano agora? Só preciso de mais uma tentativa. Eu tive outra ideia. E com os meninos gatos, não tem como falhar. Vamos usar os troncos para cercar o Romeu. Mas como vamos recuperar a máquina? Hã? Eu explico depois. Rápido! Seus pechinhos de pijama! Os robôs! Vamos construir uma armadilha e acioná-la quando eles chegarem. Hã? Vamos construir uma catapulta de robô. Se eu correr em cima de um tronco super rápido, vai fazer os robôs tropeçarem, com certeza. Esperem, parem! Nós precisamos dos troncos! Eu que preciso! Parem! Sigam o plano! Por favor! Então, vamos lá! Isso é uma catástrofe! Talvez seja melhor eu dirigir dessa vez. Menino gato, não se preocupe. Você vai voltar ao normal. Só precisamos de um plano. Eu tenho um plano! Vamos dirigir ao redor do Ninja Noturo e do Romeu até ficarem tontos. Depois eu pulo e pego o encolhedor. Mas o encolhedor é muito grande. E você está muito... Hã? Pequeno? Vai dar tudo certo. Só porque estou menor não quer dizer que temos que fazer as coisas diferentes. Vamos lá! Ai! Como assim eles escaparam? Onde estão os PJ Masks agora? Vamos deixar esses vilões tontos! O quê? Saia de cima de mim, seu ninja tonto! Quem você está chamando de tonto, seu cientista maluco? Uhul! É! O quê? O incrível menino gato assume o encolhedor. E daí que eu estou pequeno. Nós conseguimos! Uou! Essa não! Eu estou ainda menor! Peguem aquele encolhedor! Cadê o menino gato? Super olhos de coruja! Menino gato! O que aconteceu? Ah, é tudo minha culpa. Eu deveria saber que ficar menor me deixaria inútil. Você não é inútil. Ainda pode fazer parte do plano para recuperar aquele encolhedor. Como? Eu estou pequeno! Como você está fazendo isso? Eu não estou fazendo nada! É tudo graças à minha grande caixa do mal! E também um pouco de transfigura modificação. Ah, isso é tudo minha culpa. Eu fiquei tentando sempre a mesma coisa de novo e de novo para impedir o Romeu. Se eu não estivesse tão focado em fazer as coisas de um jeito só, o Romeu nunca teria terminado a grande caixa dele. É a grande caixa do mal! Se estiverem me procurando, eu estarei aqui dentro. No meu celular! Nunca conseguiremos entrar. Tem razão, menino gato. Mas talvez exista um jeito de trazer o Romeu aqui fora. É hora de ser um herói! Agora, será que eu quero ser o prefeito Romeu ou o rei Romeu? Mestre, precisa olhar lá fora. O que? Meu laboratório está se mexendo? Isso é impossível! Não está carregado! Saia, saia! Robô! Super velocidade de gasto! O que? Por que ele não anda? Estava andando agora mesmo! É, ele estava andando. Graças à minha super força de lagarto. Vocês me enganaram! Minha caixa! Mestre, lembre-se da... Armadilha! Você está bem? Estou sim. Contanto que não pisemos em outra... Armadilha! Menino gato, segure-se em um dos meus pés. E quando eu gritar voar, lagartixa, você segure o outro. Muito bem! Lá vem a corujita super tônica! Preparar, apontar... Voar! Super asa de coruja! Muito bem, corujita! Eu vou governar o mundo! Pelo chão e também pelo ar! Robô, me dê essa coisa! Só mais um minuto! Entregue já! Eu estou quase passando essa fase. Mino gato, você fica de olho no Romeu e no robô. Enquanto eu levo o lagartixo voando até o leitor de imagens e solto lá dentro. Certo. Então eu desativo o foguete usando a super camuflagem de lagarto. Só mais um minuto! Está bem! Mas desligue o som! Super camuflagem de lagarto! O que? Ah, deveria saber que essa coisa não é confiável! Porque eu não a construí! Não é, robô? Ah, esqueça! Pelo menos o QG será destruído de uma vez por todas! Vamos embora! O quê? Não! Aproveita a viagem, Romeu! Vamos botar o teletransportador aqui no QGzão e salvo! Ah! Ah! Rápido! Só temos alguns segundos! Nós conseguimos! O QG está a salvo! Aqueles pestinhas de pijama me deixam tão nervoso! O robô queijão... Ah! As sementes foram liberadas e é tudo culpa minha! Que pena, pestinhas de pijama! Hahaha! Lagartixas ofegantes! Elas estão crescendo! Por toda parte! A Garota Lunar vai conseguir o jardim dela! Elas crescerão por toda a cidade e destruirão todas as outras plantas! Eu não teria conseguido sem você! Hahaha! Ela tem razão! Eu deveria ter pedido ajuda! Mas eu queria mostrar que eu sabia sobre jardinagem também! Mesmo não tendo ido àquele clube! Tudo bem, Corujita! Alguma ideia agora? Eu estou ouvindo! Eu estou mesmo! Pensando... Pensando... Essas sementes estão por toda a parte! Elas vão para onde o vento soprar! Esperem! É uma ótima ideia, Lagartixo! Para onde o vento soprar! Nós só precisamos fazer com que o vento sopre na direção certa! E eu já sei o que fazer! Mas eu vou precisar de toda a ajuda dos jardineiros! Qual é o plano? Venham comigo! É hora de ser uma heroína! Preparado, Lagartixo! Está na hora da operação vento na erba daninha! Preparado, menino gato! Preparado! Supervento das asas de coruja! As minhas sementes! Vamos lá, PJ Masks! Vamos parar o Romeo! Super asas de coruja! Corujita! Uou! Eu quase bati naquele galho! Obrigada, menino gato! Sem pressa, Corujita! Vamos chegar lá! Ei! Que tal se a gente chegasse até ele bem, bem devagarzinho? Para que ser devagar? Vamos logo! Uou! 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 Corujita! Eu estou bem! Hã? Aqueles PJ Masks não podem estar no meu trem, podem? Melhor garantir que não! Uou! Desculpe, pessoal, parece que o Romeo descobriu que estamos no trem! Tudo bem, ideia nova! Vamos pegar o Romeo de uma vez só! Ele não vai conseguir nos impedir! Muito bem! No três, vamos todos pular! Um, dois... Vamos lá, pessoal! Corujita! Não, espera! Uau! 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 Por quê? Por quê? Por quê? Eu não ouvi o menino gato e o lagartixo? Ele está quase alcançando o laboratório! Tudo porque eu estava com muita pressa! Corujita! Você está bem? Estou! Mas eu sinto muito! Sempre que vocês tinham um plano, eu me precipitei e... O plano não funcionou! Tudo bem, você só estava muito empolgada para andarmos no trem! Eu vou cuidar desse braço, robô! Super músculo de lagartixo! Mas agora eu tenho um plano! E para que ele funcione, eu vou ter que esperar! É hora de ser uma heroína! É! Eu sei que estão todos aí, PJ Masks! Mas não por muito tempo! Ah-ha! Eu estava me perguntando quanto tempo levaria até os PJ Benfeitores aparecerem! O que você está travando, Romeu? Não está óbvio! Eu estou transformando a cidade em uma montanha russa de gelo para o meu novo trenó-laboratório! O meu trenó-laboratório! Ah-ha-ha! Estou quase conseguindo! Ah-ha! Se você queria um pouco de emoção, Romeu... Eu poderia ter usado meus super músculos para empurrar o seu laboratório com rodas! Não se trata só da diversão! Apesar de ser divertido! Enquanto os insignificantes de urnos estiverem escorregando por aí, eu estarei conquistando o mundo inteiro! O Romeu está conquistando o mundo inteiro! Uou! É muito íngreme! Temos que pará-lo antes que ele congele mais alguma coisa! Uou! Está muito escorregadinho! Uou! Ai! Uou! Obrigada, lagartixo! Ei! Talvez eu possa perseguir o Romeu! Meus pés são bem grudentos! Segure-se, lagartixo! Uou! Eu tenho um plano que com certeza vai funcionar! Mas com o meu plano grudento, poderíamos... Mas eu vou precisar de ajuda! De volta para o Planador Coruja! Bom, acho que dá para esperar! Corujita, com seus olhos de coruja, encontre o Romeu! Depois, use suas habilidades de voo para que ele não veja nós dois! Olhos de coruja! Playstack! Por que está desacelerando as coisas, Romeu? Os PJ Masks! Chegaram bem na hora! Entenderam? Ora? Ha! Esta noite eu estou impossível! Está de fato, senhor! Você acha mesmo? Eu estou desacelerando as coisas, porque assim todo mundo estará se movendo devagar e demais para me impedir de conquistar o mundo! E assim que eu colocar o meu relógio no centro da cidade, as ondas dele acertarão a todos! E todos ficarão lentos para sempre! Incrível! Eu sou um gênio! Acho que já falei isso! Pelos meus bigodes de gato, eu acho que não, Romeu! Agora, lagartixo! Onde ele está? Agora! Agora! Lagartixo! Eu estava olhando o gato! É mesmo incrível! Bela tentativa, lerdinhos! Opa! Ele fugiu! O que aconteceu, lagartixo? Eu estava olhando o gato! É muito interessante! Mas, lagartixo, você deixou o Romeu escapar! Você precisa de foco! Não se preocupe! Eu tenho um plano que vai impedi-lo com certeza! Com o lagartixo móvel, eu vou poder dirigir para cima do laboratório do Romeu, sem que ele nos veja! Veja! É o laboratório! Camuflagem do lagartixo móvel! Ouviu alguma coisa? Negativo! Eu aposto que são aqueles PJ Masks! Eita não! Um pátaro! Show, pássaro! Vá embora! Saia! Saia! Não se vê isso todos os dias! Espere! São os PJ Masks! Peguei eles agora! Ele nos viu! Lagartixo, dirija! Olhem para o pássaro! Ele está voando ou está parado? Quem sabe? Esqueça o pássaro! Veja! É só! Você já fez isso antes, ninja noturno! Apenas espere! Isso é novo! E realmente é a minha melhor ideia de todas! E você já usou a teia também! Ah, mas vocês ainda não viram o final! Psyu! Qual era o final? Ah, sim! Eu não estou gostando nada disso! Eu vou arremessá-los contra o seu quartel, Boboca! Vocês irão grudar nele! Eu vou cobri-los com ainda mais cosma! Os pijamas grudentes ficarão grudados lá para sempre! Isso foi tudo minha culpa! Não estaríamos nessa encrenca se eu não tivesse tentado fazer o meu super ato heróico! Precisaríamos de todos nós para nos tirarmos dessa situação pegajosa! É hora de ser... Rápido, Lagartixo! Nos tire do grude! Super músculo de lagarto! Isso! Agora é a sua vez, Corujita! Está na hora da incrível demonstração aérea! Entendido! Super ato de Coruja! E agora o maior ato heróico de todos! E faremos isso juntos! Corujita! Agora! Ei! Ninja Noturno! Segure! O quê? Isso é impossível! Que tal um pouco de boliche com os PJ Masks? Bom trabalho, pessoal! Esse foi o resgate mais incrível de todos! Você não está chateado por não ter feito o seu melhor ato heróico? O meu melhor ato heróico foi deixar que todos impedissem o Ninja Noturno, juntos! PJ Masks, pela vitória, comemoramos! Porque durante a noite, o dia só vamos! Vamos chamá-lo de a grande derrota do Ninja Noturno pelos PJ Masks. Ele vai ficar rolando por um bom tempo. É! Agora vamos ver quem é o melhor condutor de desfiles. Você nem mesmo tem um tambor. Os heróis não precisam de tambores, Ninja Noturno. Não quando eles têm super movimentos como estes. Vamos lá, PJ Masks. Vamos colocar a batida de volta nesse desfile. Isso! O quê? É! Ah! 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 Os Ninjalinos adoraram a sua batida. Estão até desfilando. Ah! Vocês têm razão, eu posso mesmo conduzi-los. Ah! Um, dois, três, quatro. Para a esquerda, para a direita. Rodopio e para trás. Fazendo um oito. E um salto mortal! Ah! 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 Ninjalinos, ao meu sinal! Parem, ninjalinos! O quê? Esses ninjalinos são meus, não os seus! Eles só estão seguindo a batida, ninja noturno! Esses crudes crudentos vão acabar com o desfile de vocês! Se eu não posso conduzir o desfile, ninguém vai! Desfile, um passo por vez! Alinhar! Posso não precisar do tambor para conduzir o desfile, mas não vou deixar que você o quebre! Os PJ Masks arruinaram tudo! Desculpe, ninja noturno, mas este desfile não é seu, ele é nosso! E todos querem que seja colorido e divertido! E foi por isso que impedimos você! Vocês podem ter me impedido desta vez, mas da próxima vez não será tão fácil! Corujitos, parem já com isso! Não, não! Eu sou sua líder! Entregue isso para mim! Talvez se pedir um pouco mais gentilmente, Corujita! Gentilmente? Vai fazer o que eu digo é divertido! Certo, Corujitos! Corujito, isso foi muito, muito feio! Eu voltei para a minha carruagem! Corujitos, eu ordeno que o impeçam! Ah, meus, todos meus! Vamos, meus ninja-linos! Três, dois, um... Lançar! Achou que seria uma líder maravilhosa, cérebro de pássaro! Ah, ele está certo! Eu não fui nem um pouco melhor do que ele! Agora os meus Corujitos não gostam de mim! A carruagem se foi, e foi tudo culpa minha! Está tudo bem! Eles gostaram de ser Corujitos no começo, E com certeza eles estavam bravos com um ninja noturno! Então, talvez eles ainda possam nos ajudar! Mas nos ajudar a realizar o trabalho, não só ajudar a me divertir! É hora de ser uma heroína! Pare, ninja noturno! Devolva essa carruagem! Nem pensar! Ela é minha agora! Assim como esses ninja-linos! Eles nunca farão o que você diz! Ninja-linos! Eu sinto muito, muito mesmo! Não sou líder de vocês! Sou alguém que precisa de ajuda! Ah, nhan-nhan! Nos poupe desse papo triste, passarinha! Não tenha atenção a ela! Eu sou o líder! O quê? O que está acontecendo? Vocês são muito pesados! Pulem para fora! Agora! Do que estão com medo? Vocês são ninjas! Vão ficar bem! Agora, pulem! Essa não! Ele está pedindo para eles pularem! Temos que salvá-los! Peguei você! Pronto! Está bem agora? Muito bem! No 3 nós acertamos a cúpula juntos! Ela não será forte o suficiente para todos os poderes de uma vez! 1, 2, 3... Vamos! Super músculo chila gato! Vem todas as asas de coruja! Super pulo do gato! Belos passos, pestinhas de pijama! Não estão prontos para a festa? Porque eu estou! Adoro bexigas! Principalmente se são de outra pessoa! Tente o tornado giratório! Eu sei que você consegue! Ei, menino gato! Tem girado recentemente? Essa não! Eu esqueci! Você não consegue! Mas eu consigo! Lagartijas ofegantes! Nós nunca vamos sair daqui! Não! A menos que o menino gato consiga... Consiga ter um novo plano! E eu tenho um! Eu não consigo fazer aquele passo, mas eu posso usar a super velocidade de gato! Eu vou correr ao redor da cúpula tão rápido que ela vai levantar no ar! O menino gato atinge velocidade máxima! O menino gato não consegue aguentar muito mais tempo! Ah, você só deu uma pequena balançada! Isso só liga as luzes lunares! Luzes lindas e coloridas também! Isso só está ficando melhor e melhor! Para mim é claro! Não para vocês! Menino gato! Eu sei que você não quer mais! Por favor! Nem pensar! Eu vou ser motivo de risada de novo! Ahá! Eu tive um plano muito bom dessa vez! Muito bem, equipe! Vamos atirar bolas de pelo e usar a catapulta do felino móvel! Nós vamos quebrar a cúpula com certeza! Atirar bolas de pelo! Catapulta! A festa acabou, garota lunar! Ejetar! Ejetar! Répteis contorcionistas! Peguei! Agora vamos levá-la até o QG! Uma tentativa não vai machucar! Super músculo de lagarto! Opa! Lagartício! Ele estragou o plano de vocês e as patinhas de lagarto dele não fizeram nenhum buraquinho! Agora observem o mestre ninja usar toda a sua força! Ataque, linja, esmarcador! O barquinho! Essa não! Dentro da taça de coruja! Pegue, lagartício! Ufa! Muito bem, lagartício! Obrigado! Por que eu não tento só mais uma vez? Ah, mas... Eu vou ser muito cuidadoso! Sei que consigo pegar esse medalhão! Principalmente com o meu super soco-trebo de lagarto! Não! Esse lagarto não sabe nem dar um soco! Ah, é? Na próxima eu vou conseguir! Você verá! Ninjalinos, ariete! Um, dois, três! Passaram! O quê? Eu sou forte o suficiente, sim! Triturador de pedra de lagarto! Ah! Ela ainda não quebrou! Mais uma tentativa! Chegou em um ponto que não tem mais graça! Então quer dizer que tinha quando o Ninja Noturno se balançou de um poste de iluminação pra dar um chute? Menino gato, ao resgate! Uau! Menino gato! Passa alguma coisa! Uau! Eita, não! Levante! Levante! Estou tentando! Uau! Onde eles estão? Ali! Perdemos eles! Ele é tão bom! Em girar e mergulhar e... E... Em tudo! Eu não posso competir! Espera! Aonde você vai? Vou para o QG! Será melhor se eu for embora! Não será não! Nós precisamos de você! Você é a melhor aviadora que conhecemos! Nós acreditamos em você! Que bom que alguém acredita! Você é a única que pode nos ensinar a voar! Se não ensinar, o Ninja Noturno vai pegar todos os veículos voadores dessa cidade! Sentiram muita saudade? Está na hora de pegar mais uma máquina voadora! Muito bem, Corujita! Eles estão vindo na nossa direção! Então talvez devêssemos... ...nos esconder atrás do QG e pegá-los de surpresa! Tudo bem! Vem um comigo! Estão se aproximando! Essa não! Volquem! O Planador Coruja Quebrado deve estar dentro do QG! Enquanto esses Pidge e Cérebro Gervilha ficam tontos... ...vamos derrubar o QG e esmagar o Planador Coruja para sempre! Minho no gato! Para a esquerda! Não! Eu quis acertar direita! Meia volta! Vem toda a santa de coruja! Legadijo! Agora vamos salvar o Minho no gato! Em seus lugares... ...preparar... ...vão! Encontraram a taça? Então continuem procurando! Eu a quero! Menino gato! Você precisa fazer o super pulo do gato ao mesmo tempo que eu voar... ...para nós dois levantarmos o lagartício! Entendido, mas vamos logo! No três! Um, dois... Espere, menino gato! Eu sou forte, mas eu não sou de borracha! Vamos tentar de novo, mas não se precipite! Está bem! Agora precisamos andar todos sincronizados! Um, dois... 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 Até eu lançar o meu grude-grudento! Ah, aquele ninja trapaceiro! Não se preocupe! Ainda estamos na corrida! No três! Um, dois... 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 O quê? Não disseram que podíamos fazer uma pausa? Você tinha razão! Nós vamos ganhar! Só se a gente for bem rápido nessa última parte! Vamos! Essa não! 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 Ah! Ah! Ei! Menino gato! Nós quase perdemos! Mas não perdemos! Ganhamos! É... Que pena, ninjinha! Ah, isso é tudo culpa de vocês, ninjalinos! Muito bem! O ninjinha ganhou uma corrida e os peixinhos de pijama a outra! Então, quem ganhar a última corrida... Ganha a taça! Não podemos perder! E já que vocês, mariposas inúteis, não encontraram a taça... Agora cabe a mim! Boa notícia! Eu vou entrar na corrida! É isso! A melhor coisa de todas! Só para mim! Poder lunar! Traga-me a lua! Isso! Com meu ultra-irmã, você será minha! Toda minha! Não se os PJ Masks impedirem! Ah! Minhas pedras lunares! Mariposas! Livrem-se dos peixinhos de pijama! Não tão rápido, mariposas! Eu peguei as mariposas e a Corujita está mantendo a garota lunar ocupada! Pegue o ímã, lagartixo! Minha pedra! Mas, lagartixo, é só uma pedra! Pegue o ímã! Pegue o ímã! Ah, mas ela está tão perto! Brecha lunar! Vá! Ah! Uau! Ah! Aquele lagarto maluco gosta mesmo daquela pedra boba! Mas ela é só uma lasca da lua! Eu quero ela inteira! Na verdade, você me ajudou! E tudo por uma pedra! Não pode me impedir agora, patas de lagarto! Poder lunar! Traga-me a lua! Répteis contra o sionistas, é verdade! Eu estraguei a missão inteira, só por uma coisa! É hora de ser um herói! Xô! 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 Uh! Obrigado, lagartixo! Mas o que faremos agora? Eu sei como impedir a garota lunar! Tudo o que eu preciso fazer é jogar fora minha pedra especial! O que está acontecendo? Eu disse para o meu irmão lunar pegar a lua! E ele pegou! Um pedacinho da lua! A minha pedra especial! Ótima ideia, lagartixo! Uau! Lagartixos ofegantes! Uau! 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 Podemos enxergar de novo! Uau! Não! Uau! Menino gato, faça alguma coisa! Ha! 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 Você não vai sair dessa, garota lunar! Ha! Ha! Acho que vou sim! Enquanto você continuar sendo um gatinho bobo e medroso que odeia se molhar, não há nada que possa fazer. E significa que eu ganhei! Eu ganhei! Ha! Ha! Nuvens! Formem uma fila e cerquem aquele gatinho medroso! Não! 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 Ha! Mais rápido que um raio, o incrível menino gato corre por baixo das nuvens, fazendo com que elas o sigam! O quê? Espera! O que você está fazendo? Se é pra eu me molhar, garota lunar, você também se molha! Ah! Estou estopada! Ah! 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 Ah, peguei. Agora eu só preciso reverter essa coisa. Oh, o grande robô mal parou o gatinho no caminho? Pode amarrar. Não se preocupem, a minha fúria da flecha vai salvar vocês. Mas esse nem um movimento real de super-herói está só nos quadrinhos. Vem na flecha, chuta e quebra. Que coisa, Corujita. Hora de te mandar para a reciclagem. Robô? Não, me ponha no chão! Essa não. Aquela fúria da flecha é inútil. Corujita, você está bem? Estou, mas eu sinto muito. Por que eu estava tentando ser afinar a flecha? Eu sou a Corujita. Agora o Romeu pode pegar os livros mais preciosos da cidade. Eu já estou com os livros. E logo eles estarão repletos de fotos minhas. Rápido, vá atrás deles. Te alcançamos no felino móvel. Tudo bem. E desta vez, eu vou usar os meus poderes de coruja. É hora de ser uma heroína. Por que ela precisa do livro da fina flecha? Olho de coruja! Muito bem. Um passarinho está me dizendo que você está... ali. Felino móvel, esconda-se. Ótima sintonia. Tomem. Vão atrás daquelas duas árvores e estiquem bem. Perto do chão. Se vamos parar o Romeu, vamos ter que parar o robô dele primeiro. E agora, Corujita? Agora. A incrível Corujita usa os seus próprios poderes incríveis. Primeiro, Super Atos de Coruja. Em seguida, Olhos de Coruja. Uhul! Olha, Romeu! Você ainda não tem o meu livro favorito. O quê? Pode pegar, robô! Vai ter que fazer melhor do que isso. Me dê o livro agora. Venha pegar! Uou! 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 Menino gato, me deixe usar a brita-puladeira. Eu posso parar o Romeu com ela. Não, lagartixo. Somente eu. Menino gato. Certo. Se você não quer me deixar usar a brita-puladeira, eu vou usar a mochila jato no lugar. Não, lagartixo. Tome cuidado. A mochila jato é realmente perigosa. Ei! Uou! 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 Não quebre a minha mochila jato, lagartixo! Essa não. Agora o lagartixo pode mesmo se machucar. Deveria ter deixado ele usar a brita-puladeira. Menino gato, socorro! Não se preocupe, Corujita. Eu vou te tirar daí. Uou! Finalmente. Super asas de coruja. Uou! Opa! Uou! Obrigado, Corujita. Aquela mochila jato é realmente... Uou! Finalmente eu consegui a minha mochila jato. Agora é só começar a conquistar o mundo. Muito bem. Será que começo com o lança-musgo no céu? Ou talvez o esmagatron? Ah, espera. Eu planejei usar o burrifa-futum. Eu sou magnífico! Como resolver isso? Eu tive uma ideia. Sério, menino gato? Você vai tentar usar a brita-puladeira mais uma vez? Não. Eu sei que não posso usá-la tão bem quanto o lagartixo. Então é hora de ser um herói e deixar que ele tenha a vez dele. Super camaleões! Suba aqui, menino gato. Vamos fazer isso juntos. Vamos! Répteas contorcionistas, devolvam já essa bicicleta. As crianças precisam dela durante o dia. Uou! Uou! Hã? O quê? Parem! Au! Au! Uau! Esses ninjalinos ficaram fortes. Isso, eles estão quase prontos para praticar contra mim. Eu disse quase. Agora para a próxima área de treinamento. Ei, 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 ei. Virada de página. Boa tentativa, lagartixo. Mas precisamos de um plano que inclua nós três. Não! Aqueles ninjalinos são pequenos. Eu tenho que ser mais forte do que eles. Vamos lá! Ah! Viram? Isso é perfeito. Quando os ninjalinos vierem, eu os prendo. Eu suponho que deva funcionar. É claro que vai. Eu sou lagartixo super forte. Observem isso. Certeza que não quer ajuda, lagartixo? Eu estou bem. Esse plano se trata da minha super força. Vocês podem ficar pra trás. Ei, 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 ei. Canudinho? Nada mal. Realmente não vai demorar até que possam praticar contra mim.